Salva, senhor! Fogo! Segura-me firme! Morteira a caminho! Fogo! Ele é mais fraco aí! Solta! Vá, velas! Sai da ventania! Recolhei as velas! Desultar-me! Punho de vela pronto! Os homens desescoca! Diminui o vento! A toda a vela! Segura-me firme! Segura-me firme! Ce? Fogo de vela! Fogo de vela! Fogo de vela! Fogo de vela! O que você acha que vai? 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 O que você acha que vai?